Hoje a gente vai fazer uma subida aqui no rio Água Branca, nós estamos começando no Poço Verde, que é logo acima da Cachoeira da Renata, 5 minutos de trilha, você já está aqui. Essa cachoeira maravilhosa que vocês estão vendo, que ainda está preservada, ao contrário da Cachoeira da Renata, que já era. Então a gente vai pegar esse caminho e vamos subir o rio, vamos ver o que a gente encontra aí. Essa aqui é a Cachoeira do Crânio, dá para você nadar aí, tem uma pedra que você pode pular ali de cima, dá para entrar embaixo daquela queda, bem legal. E aqui a explicação do porquê que se chama crânio, por causa dessa pedra que vocês estão vendo aí, ela parece um crânio, não sei se vocês vão conseguir perceber. A gente veio por aqui, acima da Cachoeira do Poço Verde, alguns minutos pelas pedras a gente chega aqui. Subindo mais um pouco pelo crânio, a gente chega nesse tipo de paisagem. Olha que maravilha. Esse rio segue desse jeito por quilômetros. Vamos continuar vendo aí. E é por causa disso que vale esse rolê, para ter essas paisagens que vocês estão vendo. Olha só, que maravilha. A gente já está andando há um tempo aqui e não para de encontrar esses lugares. De Matar Atlântica preservada, água pura, essa água aqui a gente consegue até beber. E vamos continuando aí em busca de mais cachoeiras. A gente veio lá de baixo e vamos indo. O caminho é longo, mas o segredo é ir aproveitando cada parte dele. É tudo muito bonito, muito preservado. Vamos ver se a gente acha uma cachoeira daqui a pouco. Aqui a gente encontra muitos animais pelo caminho. Olha só esse aqui. Olha só esse aqui. É um sapinho, está vendo? Olha o tamanho. Aqui a gente encontrou mais um poço bonito. Várias pedras grandes. Olha só esse aqui. Muito legal. Água cristalina, né? Olha que maravilha. Estamos longe já. Vamos ver se é isso aí. Vamos embora. Vamos viajar até a montanha. Mas pelo perto. É. Aparentemente o Juruara em uma vida é uma coisa muito rara. Muitas espécies estão juntos. Olha o tanto de sapinhos. Dá medo de matar eles, né? A gente vai andando aqui. Muitas vezes você não sabe. Tem saída? 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 Tem alguns lugares assim, por onde passa água às vezes, quando o rio está cheio É bem legal também Esse lugar aqui a gente tem que conhecer mesmo para saber como é que é É uma viagem incrível E ali já estamos de volta para o rio de novo É muito importante a gente ter consciência de que esse lugar é único no mundo Isso aqui é uma fonte de vida imensa Todos os animais, todas as plantas que vivem aqui Todos dependem desse rio E aqui muitos vão querer explorar as riquezas desse lugar Seja das águas, seja da madeira ou até minerais E isso vai gerar alguns trocados Mas essa riqueza, a riqueza desse rio Será que a gente pode dizer Quanto vale esse lugar em dinheiro? Isso é muito absurdo Com dinheiro nenhum do mundo a gente consegue refazer um lugar desse que for destruído Esse lugar está assim há milhões de anos E agora está correndo risco A gente se vê o próximo E agora está abençoe E aí Vamos lá. 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 Aqui é o chafariz, pessoal. É conhecido como chafariz. Tem aquela queda d'água lá em cima. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Aqui é o chafariz. 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 Aqui é o chafariz.